Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para aguardar lembranças construtivas e edificantes, e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! São os votos do SimTapes. Olá galera de Tapes e região! Eu sou a Raquel, vocalista da banda Fama Festa Show, e eu estou aqui para deixar um recadinho super especial a todos vocês. Amanhã, sábado, dia 7 de janeiro, nós estaremos participando do show de verão na Praça Central de Tapes, um evento organizado pelo Comércio Local e Secretaria do Turismo, juntamente com a Corsã. A partir das 8 horas da noite, nós da Fama Festa Show estaremos fazendo uma super festa juntinho com você. Quero aproveitar e deixar um grande abraço à Lagoa TV, que está ajudando a divulgar este evento. Então, você não vai ficar fora dessa, não é mesmo? Combinado! Amanhã, a gente tem um encontro marcado. Um grande beijo e até lá! Combinado! 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 Legenda Adriana Zanotto